O Cora em Piauí entrou com a solicitação de impugnação do Edital 006 de 2020, que trata da contratação de profissionais para trabalhar no Hospital de Campanha do Verdão. Diante do Edital, nós observamos que o nível técnico estava diferenciado com relação aos valores, trabalhando a mesma carga horária, porém ganhando valores diferenciados. Então, o técnico de fermagem pelo Edital trabalha 36 horas para ganhar R$ 2.100,00 e os demais níveis técnicos trabalham a mesma carga horária de 36 horas, porém ganhando R$ 2.500,00. Então, isso fere o princípio da isonomia e da igualdade, visto que o profissional técnico de fermagem tem toda uma formação para trabalhar na área e também é o que mais se expõe, porque é o que vai ficar 24 horas do lado do paciente. E aí, por quê? Qual o motivo de ganhar menos, né? Então, nós entramos com o pedido de impugnação desse Edital. Fomos chamados na sexta-feira, dia 22, para uma reunião preliminar com a superintendência da FADESC, a qual nós explicamos todas as razões da solicitação e também solicitamos que seja revista a carga horária do profissional enfermeiro também. Não só do técnico, né? Essa disparidade aí salarial, mas também a carga horária do enfermeiro. E estamos aguardando agora que eles analisem e nos deem alguma resposta com relação à nossa solicitação.